Música Estamos na cidade de Mairi, na Bahia, em frente ao Colégio Abelardo Moreira, onde hoje a carreta odonto está atendendo. Você que precisa de atendimento odontológico tem dado esse dia aqui no Colégio Abelardo Moreira, mais cedo pela manhã para pegar a senha. São 110 senhas, 60 senhas você vai pegar para o atendimento da manhã, 50 para o atendimento da tarde, aí você vem ser atendido. Música A gente vem aqui convidar a população para o projeto Saúde Móvel, do Governo do Estado da Bahia, que está disponibilizando atendimento odontológico, restauração, limpeza, todos esses procedimentos necessários, inclusive pequenas cirurgias, para a população local, professores, alunos, pais. O atendimento começa a partir das 7 horas da manhã, no Colégio Estadual Abelardo Moreira, e a gente conta com a participação de vocês. Lembrando sempre que a documentação necessária é o cartão do SUS, carteira de vacinação, identidade e CPF. Hoje eu estou dando pra chupar, chup, 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 chup. Hoje, dia 30 de 1 de 2023, querendo aqui informar a nossa população mairense, que a carreta odontomóvel, o programa do Governo do Estado, através da Secretaria da Educação, Secretaria de Saúde do Governo do Estado, do Governo Jerônimo, parceria com o gestor Jobop e Secretaria da Educação Municipal e Secretaria de Saúde do Município. Uma campanha do odontomóvel para tratamento dos alunos do Colégio Abelardo Moreira e da Rede Municipal de Educação. Isso é uma gestão Jobop, junto com o nosso governador Jerônimo, e se iniciar hoje em maioria convocando os alunos cadastrados do Colégio Estadual da Rede Municipal de Educação para que venha pegar sua senha a partir das 7 horas da manhã e dizer muito obrigado, governador Jerônimo, muito obrigado, Jobop. O atendimento foi ótimo, muito rápido, super gente fina, nos atendeu muito bem. Mas iniciativa dessa seria bem melhor para a nossa sociedade. Eu achei muito bom, a tia era muita gente boa comigo, ela era muito legal comigo, muito mesmo. A diretora do Colégio Estadual Abelardo Moreira Sala, Secretaria de Educação e Secretaria Municipal de Saúde. Isso é Mairi, uma cidade melhor, querendo parabenizar a TV Muito Alegre, que está demonstrando e mostrando as coisas boas que acontecem no nosso município. Aqui é o vereador Pororó, o vereador da saúde, com a maior alegria de dizer obrigado, governador Jerônimo, colégio Abelardo Moreira, que em breve, o senhor irá inaugurar, junto com o Jobop, e o povo mairiense, e o jovem mairiense. Você se cadastrou, não esqueça, amanhã, sete horas da manhã, de entrega a ceia, para amanhã e para tarde. Muito obrigado. É cada doutor, viu? Doutor bumbum, e dentista louco. Aqui é paquetá, vinte e pató, vinte e pató, vinte e pató, vinte e pató. Eu fui no dentista, arrancar os dentes, mandei arrancar os dentes de trás, ele arrancou, porra da prensa louco, fui no dentista, arrancar os dentes, mandei arrancar os dentes de trás, ele arrancou, porra da frente, hoje eu estou dando pra chupar, vi, 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 não posso mastigar, vou arrombar. Hoje eu estou dando pra chupar, chupa, 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 não posso mastigar, vai, vai de novo. Eu fui no dentista, arrancar os dentes, mandei arrancar os dentes de trás, ele arrancou, porra da frente, eu fui no dentista, arrancar os dentes, mandei arrancar os dentes de trás, ele arrancou, porra da frente, hoje eu estou dando pra chupar, vai, vai, não posso mastigar. Vem! Vem!